Já é mais complexo, vamos criar um script Python para gerar e visualizar uma série temporal de um canal de EG Nós vamos dissecar tudo isso aqui Então o sinal de EG com uma amplitude de 50mV e frequência de 12hz Mas você não precisa entender de programação, a gente vai usar isso aqui apenas para criar uns exemplos para você Eu vou usar o Python porque é a programação que eu conheço, mas você não precisa conhecer Eu não conheço outra programação que eu possa usar para criar essas imagens Então você gera nesse programa Jupyter, você coloca esse código pequeno Eu gerei um sinal aqui, tem um segundo de tempo Amplitude aqui em microvolts, eu gerei esse sinalzinho aqui E eu estou dizendo para vocês, é uma simulação aqui de um eletrodo A1 É um gráfico que representa a série temporal do sinal do EG para o eletrodo A1 Com amplitude de 50mV e frequência de 10hz O EG então, ele é uma série temporal O EG é uma série temporal O que é uma série temporal? Uma série temporal é uma sequência de dados, pontos coletados ou registrados em intervalos de tempo sucessivos Em termos simples, é um conjunto de valores que são registrados ao longo do tempo Como as temperaturas diárias de uma cidade, os preços das ações ao longo do tempo Ou o número de visitantes de um site por dia Por que o EG é uma série temporal? O EG mede a atividade elétrica do cérebro ao longo do tempo Usando eletrodos colocados no coro cabeludo Cada eletrodo registra, assim, sinais elétricos que mudam continuamente Refletindo a atividade cerebral Por isso que o EG é uma série temporal Então, o EG como série temporal Como é que funciona o EG? Você faz um registro contínuo, ele vai captando o sinal elétrico de maneira contínua Registrando intervalos regulares Porque o computador não registra continuamente Não dá para você registrar todos os pontos de um traçado de elétrico o tempo todo Porque a quantidade de pontos no segmento de reto é infinito Então, você faz o que? Uma amostragem Por exemplo, eu posso registrar aqui Eu posso olhar, o computador pode olhar para o sinal do elétrico mil vezes por segundo Por exemplo, ele vai anotando ali em um segundo mil vezes O que ele acha ali de amplitude? É o eixo do tempo, quando você olha para o EG, o eixo horizontal representa o tempo Mostra a atividade cerebral mudando a cada segundo E o eixo da amplitude, o eixo vertical aqui Ele é medido em microvolts e mostra a intensidade da atividade elétrica Que é o que a gente está vendo aqui Tempo em segundos Amplitude em microvolts Esse aqui é o Atlas Spike, tá pessoal? Esse Atlas, ele tem mais de 10 mil imagens Eu venho elaborando esse Atlas aqui há mais de 20 anos Ele vai mudando, como é digital, né? A gente vai mudando, vai arrumando A gente vai toda semana mexendo Então o EG, ele faz o registro contínuo ao longo do tempo Capta variações da atividade elétrica do cérebro segundo a segundo Cada ponto de dado no registro corresponde a uma pequena janela de tempo Que forma então uma série de medidas sequenciais Essa série temporal Só isso, série temporal é isso O computador vai olhando e vai anotando Ah, nesse instante aqui era 10 microvolts de amplitude Ah, nesse outro instante aqui já é 15 Ah, nesse outro instante é menos 5 microvolts de amplitude Entende? A natureza dinâmica dessa atividade As ondas cerebrais mudam rapidamente em resposta a estímulos, pensamentos, diferentes estados mentais Como estar alerta, relaxado, dormindo Portanto, capturar essa variação aqui ao longo do tempo É essencial para entender como é que o cérebro funciona em diferentes condições Vamos exemplificar uma série temporal de EG aqui Você imagina, faz de conta A gente está monitorando a atividade cerebral de uma pessoa usando um eletrodo só no UO1 Aí a gente registra os sinais em uma taxa de mil amostras por segundo Não é assim, né? A gente registra, pode até ser, mas geralmente O ideal seria usar no mínimo 300 amostras A maior parte dos equipamentos aqui no Brasil Usa 200 amostras, é muito pouco, tá? 200 amostras você só vai ver um sinal que chega até 100 Hz O que passar de 100 Hz ali no teu eletro Vai ter um erro chamado aliazin Que vai fazer com que a atividade rápida Que passe de 100 seja vista como lenta Então é muito ruim Teria que ter no mínimo 300, tá? Quando for comprar seu equipamento, você veja isso Mas vamos supor que você está capturando a mil pontos Você está olhando mil vezes para o traçado E anotando ali numa tabela Assim que o computador faz, né? Ele olha, anota e anota de novo Só que ele é super rápido, né? Então em um segundo ele consegue anotar mil pontos de dados Se a gente continuar assim por 10 segundos Você vai ter 10 mil pontos de dados por canal Por canal O EG é gráfico É um gráfico de série temporal, então, né? Quando você representa esses dados num gráfico O eixo X, tempo O eixo Y, amplitude Você vai ter o traçado do EG Em microvolts Esse gráfico permite que nós médicos, né? Os pesquisadores também vejam padrões na atividade cerebral Com as ondas rítmicas Que podem indicar diferentes estados mentais Relaxamento, concentração, sono Anormalidades, etc O script aqui vai gerar para a gente Esse script Esse programa, né? Eu comentei, já chama-se Júpiter A gente escreve ali um programinha O termo mais correto é script Escreve ali Para o computador produzir umas ondinhas Dá um clique aqui Já sai para a gente É muito fácil, tá? Ele vai gerar um gráfico aqui Com cinco subplots Cinco imagens, né? Cada um representando uma banda Do EG até a gama Tá? Você vai ver que Cada subplot mostra Como é que a amplitude da atividade elétrica Varia ao longo do tempo Para cada banda de frequência Vamos ver aqui É isso aqui, tá vendo? Delta Theta Alfa Beta Gama Às vezes Eu coloco em português Às vezes eu coloco em inglês Eu... Como eu estou trabalhando rápido É gama com dois M Tá vendo? Eu vou... Às vezes eu misturo um pouco, tá pessoal? Porque como a gente às vezes Programa em inglês, né? Daí eu acabo misturando Peço desculpas a vocês, tá? Mas então tá aqui um modelo De uma atividade elétrica Que é o quê? É uma série temporal É uma série temporal Olha aqui Daqui a aqui, ó A gente tem dois segundos Daqui A aqui A gente tem um segundo, tá? Então ele vai olhando Depois ele vai reconstruindo Isso aqui, ó Vai reconstruindo A gente chama de taxa de amostragem A quantidade de vezes, né? Que ele olha pra cá Então se a taxa de amostragem For mil Taxa de amostragem boa Se for duzentos Como a gente vê aqui nos equipamentos Geralmente no Brasil É baixa Tem que melhorar, hein, pessoal? Quem faz equipamento aí Vamos dar uma melhorada Nessa taxa de amostragem Ah, mas duzentos tá bom, né? Dá pra ver aí Dá pra ver um monte de coisa Deixa em duzentos mesmo Pra que ter trabalho, né? Então não pode pensar assim A gente tem que Cada vez melhorar mais, né? Melhorar esses equipamentos aí Importância de entender Que o EEG é uma série temporal A interpretação dos resultados Saber que o EEG é uma série temporal Ela nos permite aplicar técnicas Como a FFT Você só consegue aplicar A transformada rápida de Fourier De maneira adequada No EEG Porque ele é uma série temporal Essa compreensão é fundamental Pro médico Pro pesquisador Entender como é que os padrões De atividade elétrica cerebral Mudam em resposta A diferentes condições de saúde Ou intervenções terapêuticas Portanto O fato do EEG ser uma série temporal Ele é crucial Porque Nos permite captar Analisar a complexidade dinâmica Da atividade cerebral Utilizando ferramentas matemáticas Como a FFT Para extrair informações úteis Que ajudam na compreensão Do funcionamento do cérebro Do funcionamento do cérebro